O meu pensamento de hoje quer ser uma reflexão sobre o que o Papa Pio XII Na encíclica sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja Uma palavra em que ele expressou o Espírito Santo na igreja Há um subcapítulo desta carta encíclica que traz por título O Espírito Santo, alma da igreja Já me referi a isto numa outra oportunidade Procura agora desenvolver este pensamento Podemos imaginar, podemos refletir a partir do que nós conhecemos em nós mesmos A pessoa humana é formada de corpo e alma É pela alma que nós pensamos, sentimos, agimos, tiramos conclusões Alegramos-nos, nos entusiasmamos, sentimos tristeza Enfim, é porque temos alma Se é cadáver, não tem mais nada desses sentimentos ou dessas ações E assim é o Espírito Santo na igreja A terceira pessoa da Santíssima Trindade É visto pelo Papa Pio XII na sua carta Alma da igreja É por ele que a igreja de fato se deixa conduzir Nos seus pensamentos, nos seus ensinamentos É no Espírito Santo que ela se vê iluminada Para transmitir o que Jesus Cristo nos deixou É pelo Espírito Santo que ela se sente mesmo inspirada A desenvolver o pensamento, o ensinamento de Jesus Ela é assistida pelo Espírito Santo Alma da igreja A igreja, portanto, tem uma alma E eu aqui me deteri um pouco Vendo que tem motivos de alegria E a igreja se alegra Quantas vezes nós podemos expressar A nossa felicidade, a nossa alegria Pelo que acontece no mundo Pelo que acontece de uma inspiração de João Em João XXIII, organizando o concílio Chamando o concílio Um Paulo VI Que desenvolveu o concílio Enfim, tanta coisa que hoje E sempre foi motivo de profunda, grande Alegria para todos nós Mas a igreja Sua alma, o Espírito Santo Tem tão entristezas Tristezas pelo pecado que existe no mundo Ou como dizia o mesmo Papa Pio XII Dizia, o maior pecado do mundo de hoje É estar o mundo perdendo A consciência do pecado Para quanta gente nós sabemos Esta é uma realidade Pecado é coisa de outra ocasião para se pensar Não é para se pensar Para quê? Parece que vem atrapalhar a vida A vida é para ser vivida Para ser gozada E entretanto, quanto o pecado O maior pecado do mundo de hoje Sobretudo do nosso mundo É estar o mundo perdendo A consciência Da hediondez do pecado E assim Quanto nós podemos notar Que a igreja tem como alma O Espírito Santo Acompanhando o Papa No seu ensinamento A igreja universal Os bispos Nos países, por exemplo Entre nós Na conferência nacional dos bispos Ou os bispos reunidos E mesmo em cada bispo Em particular O Espírito Santo Orientando, iluminando Assistindo, ajudando É o Espírito Santo Alma desta igreja Que ele conduz Que ele dirige E também o Espírito Santo Nos fiéis Nos padres e nos fiéis Quanta gente santa Quanta gente cheia de Deus Quantas famílias admiráveis E realmente São cheias de Deus Pois bem Isto Fieis Padres Bispos São animados pelo Espírito Santo Por isso que Nós podemos acreditar Que a igreja Caminha sempre Para cada vez mais Dar testemunho De uma igreja santa Música 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 Legenda Adriana Zanotto